Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Fortaleza 4 Deportivo Maldonado 0 uma goleada arrebatadora, uma goleada espetacular do Fortaleza uma vitória fora de série, muito bem jogado pelo Fortaleza que dominou o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo controlou bem o jogo também Fortaleza fez um jogo seguro, fez um jogo responsável, mostrando maturidade mostrando muita experiência em saber jogar uma Libertadores da América pelo menos foi o que se viu nesta partida, já conhecendo os atalhos de uma Copa Libertadores da América vamos analisar esse jogo, os gols, a goleada e os destaques da partida mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Leão, te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama você sabe sempre notícias importantes, opinião, análise do Fortaleza pra você te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião e compartilhe este vídeo pois no primeiro tempo o Fortaleza fez 1x0 respeitando muito o adversário poderia ter feito muito mais perdeu gols, teve bola na trave e tudo mais torcida compareceu, lotou o estádio fez a festa e o Fortaleza dominou não deixou o Maldonado jogar o Maldonado não teve o seu conhecimento de jogar a bola nesta noite de quinta-feira Maldonado que povoou o meio de campo só que o sistema defensivo do Fortaleza neutralizou qualquer possibilidade do Maldonado ter alguma chance de empatar ou de vencer a partida foi um domínio total, foi um domínio brutal do Fortaleza nesta partida a defesa se comportou muito bem com o Benevenuto, com o Tite os laterais barra alas aí jogaram com seriedade e anular aí as tentativas de criação de oportunidades do Maldonado Bruno Pacheco apoiou bem, teve até bola na trave Fortaleza, Pochettino e Hércules foram soberanos Pochettino e Hércules foram também destaque Caleb também jogou bem Thiago Galhardo, artilheiro do time na temporada marcou mais uma vez foi decisivo aí nessa classificação e o Lucero, o Lucero foi o melhor em campo Lucero entrou na segunda etapa marcou dois gols dois gols em curto tempo em pouco tempo de jogo nas únicas duas chances que teve ele meteu pra dentro Pochettino também foi muito bem foi um dos grandes destaques da partida foi impecável tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva e muitos passes, muitos desarmes finalizações também estavam em todos os lugares do campo Tomás Pochettino Caio Alexandre gostei do futebol do Caio Alexandre também o volante aparece aparecem dos destaques aí do Fortaleza é um dos melhores jogadores da equipe na temporada sem sombra de dúvidas e foi muito importante aí no meio de campo do Fortaleza e o Caleb também não foi um jogo brilhante do Caleb mas foi bem, foi bem e fez uma boa partida aí ajudou muito na criação de jogadas fazendo às vezes mais de uma função durante a partida e ganhou aí pontos com o treinador primeiro tempo portanto Fortaleza fez 1x0 apenas 1x0 mas poderia ter feito muito mais devido a muitas chances criadas muitas chances desperdiçadas e Galhardo preocupou a defesa Galhardo é artilheiro tem o faro do gol também fez o seu gol Romarinho teve uma boa movimentação teve bola na trave inclusive Fortaleza que buscou muito o jogo ofensivo o tempo todo no primeiro tempo como eu disse antes merecia ter saído com 2 ou 3 a 0 tal foi o ímpeto do Fortaleza durante todos os primeiros 45 minutos Fortaleza teve a iniciativa impediu o adversário de jogar teve enfim o domínio do jogo 1x0 foi no final do primeiro tempo Hércules levantou Galhardo oportunista ganha do zagueiro e mete para o fundo da rede Fortaleza teve portanto o domínio total duas bolas na trave e o gol no primeiro tempo no segundo tempo Fortaleza continuou dominando o jogo continuou com seu domínio e Voivoda mexeu entrou o Dudu no lugar do Romarinho foi importante o Dudu também na construção das jogadas entrou o Lucero no lugar do Galhardo Galhardo estava bem no primeiro tempo e o Lucero foi melhor ainda no segundo tempo 2 a 0 gol de Lucero que acabaram de entrar até então jogada aí produzida aí por Tinga e também pelo Dudu Dudu importante aí e o Lucero rápido tem faro de artilheiro Dudu que também acabaram de entrar no jogo 3 a 0 com o Guilherme que colocou aí no cantinho do goleiro que também havia sido escolhido para entrar no gramado no segundo tempo pelo técnico Voivoda o 4 a 0 foi uma pintura foi uma pintura um golaço de Lucero com categoria a bola entrando mansamente na rede fez uma curva antes de entrar um toque realmente maravilhoso uma obra-prima para coroar a goleada com chave de ouro o golaço aí do Lucero que viu que o goleiro estava adiantado deu um balão no goleiro e fez realmente uma obra-prima Fortaleza avança para a próxima fase e pega o time uruguaio Serro Portenho na próxima fase da Libertadores não se sabe ainda o dia certo o que se sabe que o primeiro jogo vai ser em casa e o segundo jogo vai ser fora tá aí foi o que eu vi de Fortaleza 4 Deportivo Maldonado completamente dominado zero e a torcida com certeza fez uma imensa festa na Arena Castelão se gostou do vídeo dá joinha deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre essa apresentação de luxo a apresentação de gala do Fortaleza em mais um jogo pela Libertadores da América e o Fortaleza vem forte vem forte para as partes decisivas da Libertadores da América muito obrigado beijo no coração deixa o joinha te inscreve no canal e fique com Deus e se inscreve no canal Legenda por Sônia Ruberti